Tem um texto em que Ellen White diz que, aí eu recomendo o livro O Grande Conflito, para os amigos, tem muita coisa interessante ali, mas ela diz que, com respeito à lei dominical, haverá um clamor popular nesse sentido. Não vai ser uma coisa assim tão a ferro e fogo, como alguns pensam, nem de uma hora para outra também. De hoje para amanhã foi assinada a lei dominical nos Estados Unidos, porque de lá que virá a coisa. Não, haverá uma agitação dominical, esse assunto vai ser discutido. E é interessante notar que, a partir de 2015, com a Laudato Si, de lá para cá, realmente essa expressão tem pegado, né? Domingo climático. Então, domingo para ajudar as famílias, para ajudar o meio ambiente. Se não dá para fazer um lockdown demorado, como a gente tentou, foi feito na pandemia, e muita gente quebrou por causa disso, pelo menos um lockdown semanal, uma pausa. Agora, com essa guerra na Ucrânia e o aumento do preço dos combustíveis, eu também vi propostas interessantes aí de gente dizendo assim, de autoridades, dizendo assim, olha, vamos deixar o domingo, então, para não dirigir automóveis, economizar combustível, então. É o domingo, sempre é o domingo escolhido para isso, né? É claro que é natural, porque a maior parte do mundo guarda esse dia. Mas, então, assim, se vier por uma causa que justifique, e não tem uma causa maior do que a causa ambientalista, porque ela envolve todo o planeta, como há 15 anos vem sendo construído o argumento, chega um momento em que haverá uma proposta que será muito bem aceita por todos. Não precisa ser católico, cristão, pode ser ateu. Até ateu, né? Até ateu, claro, porque a coisa, a ideia, ela parece ser boa, né? E, de fato, é, se nós analisarmos fiamente, é uma proposta interessante, né? Ter um dia para a família, um dia para... Só que o dia da família já existe na Bíblia. O dia que celebra a criação do mundo, portanto, o dia da natureza, já existe na Bíblia. E é o criação, e é o criação, né? Do quarto mandamento, o sétimo dia, na lei de Deus está claro isso aí, enfim. Se você tem dúvidas quanto a isso, faça um estudo panorâmico da Bíblia, você perceberá que o sábado está de ponta a ponta ali na palavra de Deus. Então, a questão vai ser esta, né? Qual o dia? A proposta já está sendo bem aceita, porque ela faz sentido, porque ela é interessante, e ela... Claro que aqui é um exercício escatológico, digamos assim, mas tem um texto em que a Leone West diz que haverá um laço de união universal, que vai unir pessoas do norte e do sul, do leste e do oeste, de todo tipo de pensamento, de ideia, laço de união universal. E nesse livro aqui, o Império Ecológico, o Pascal Bernardani traz uma ideia muito parecida. Ele não usa a expressão laço de união universal, claro, né? Eu esqueci agora qual é que ele usa, eu sempre coloco nas minhas palestras e esqueci agora. Mas ele usa um conceito muito parecido. Ele diz que essa bandeira ecológica vai ser um cimento, uma cola, que vai unir pessoas do norte e do sul, de todos os tipos, e ele escreveu isso aqui mais de 100 anos depois de Ellen White ter escrito o que ela escreveu lá atrás. Outra coisa importante que é bom mencionar. Há um texto em que a mesma autora diz que Satanás estudou os laboratórios da natureza e emprega o seu poder tanto quanto Deus o permite, causando aí furacões, saraivadas, chuvas intensas, né? Catástrofes climáticas, em outras palavras, e terremotos também. Isso aí o ser humano não tem influência nenhuma nos terremotos, mas segundo essa autora, os anjos do mal aí têm poder para isso. Então, nós não negamos que esteja havendo realmente catástrofes climáticas. Agora, a causa, segundo esse texto, também está na atuação de Satanás e seus anjos. À medida que o poder restritivo do Espírito Santo vai sendo retirado da Terra, obviamente que essas atuações satânicas vão ser maiores também. Noutros casos, a gente vê que o próprio Deus permite, né? São até chamados de juízos, enfim, essas coisas vão acontecendo aí. Então, a intensificação dessas tragédias climáticas, isso vai favorecer, sim, vai ajudar a criar um ambiente de medo, e quando as pessoas estão com medo, elas cedem suas liberdades. A pandemia mostrou muito bem isso aí, e aqui não estamos negando o vírus, a existência disso, mas vejam, ali nós vimos alguns ensaios de privação de liberdade, de decretos que foram assinados da noite para o dia e foram acatados, enfim, muita coisa aconteceu, mudou o mundo, e agora com essa guerra também estamos vendo coisas rapidamente acontecendo, são catalisadores, né? Então nós veremos um cenário aí interessante, sempre o pastor Santelinho deixamos claro, claro, é um cenário, mas ele é bem lógico, por tudo que a gente tem visto aí ao longo desses 15 anos de estudos. Sem dúvida, exatamente. Você antecipou aí, acho que é os próximos slides que eu vou mostrar aqui, são justamente esses aí que falam dessas catástrofes, né? Calamidades aí que a gente sempre faz essa ligação. Por exemplo, na Bíblia, eu não vou ler aqui tudo, mas está aí, você pode dar uma olhadinha, Isaías 30, 30, Isaías 29, 6, deixa bem claro que essas calamidades da natureza, na verdade, são sinais de Deus que fazem parte do seu juízo na Terra, e ele permite que essas coisas aconteçam quando as pessoas extrapolam, digamos assim, né? Se apostatam de vez, ou simplesmente vivem no caminho da maldade. Então, de vez em quando, Deus permite essas coisas para chamar a atenção das pessoas, para que as pessoas pensem, não só na vida dessa Terra, mas pensem na sua vida espiritual também. Então, aí fala sobre chamas devoradoras, né? São os incêndios, chuvas torrenciais, tempestades, fala sobre terremotos, enfim, tufão, tudo isso aí, todas são manifestações da natureza. Agora, o pastor Michel só adiantou aqui, essas manifestações não são, ou elas não vêm, diretamente da mão de Deus. A Bíblia também deixa isso claro, ele mencionou aí o texto do Grande Conflito, em 189, né? Satanás estudou os segredos dos laboratórios da natureza, ele emprega todo o seu poder para dirigir os elementos, tanto quanto Deus permite. E aonde que está na Bíblia esse assunto? Olha, está lá, por exemplo, na história de Jó. É só você ler Jó, capítulo 1, que você tira essa ideia, né? Jó foi lá questionar a integridade, aliás, Satanás foi lá, teve acesso ao céu, questionando a integridade de Jó. E Jó era um homem íntegro e reto, diz a Bíblia, temente a Deus, e que se desviava do mal. Mas Satanás foi lá, estava perturbado com a integridade de Jó, e foi lá jogar isso na cara de Deus, digamos assim. E Deus falou para ele, falou assim, tudo bem, eu permito que você toque nas coisas dele, mas não toque nele. Ou seja, ali, Deus colocou limite na ação do inimigo. Então, fica bem claro por essa história, que Satanás só pode agir nesse mundo quando Deus permite. Se Deus não permite, ele não tem o que fazer. E Deus permite sempre colocando limites à ação do inimigo. Ó, você pode ir até aqui, daqui para lá você não pode ir mais. E é assim, na Bíblia tem esse assunto. Então, as calamidades da natureza, elas têm também o seu fator espiritual, e isso o mundo praticamente ignora, ignora esse assunto tão importante que está na Bíblia Sagrada. E por causa desse assunto, é que nós vemos aqui esses últimos textos que eu quero apresentar para vocês aqui. Nós estamos já nos últimos slides aqui. Por exemplo, o Eventos Finais, página 129. Satanás dá sua interpretação aos eventos, e os homens pensam, como ele quer que o façam, que as calamidades que enchem a terra constituem um resultado da transgressão do domingo. Olha aí. Calamidades e transgressão do domingo. Tencionando a placar a ira de Deus, esses homens influentes fazem leis e impondo a observância do domingo. Esse é um cenário que foi profetizado, e que bate com o contexto bíblico e com o contexto histórico que nós estamos estudando. Ou seja, antes de 2007, pastor Michel, só essa é a conclusão nossa aqui. Antes de 2007, antes de vir a público aquele documento, o tal do IPCC, e colocando esse assunto realmente em pauta publicamente, para a opinião pública, digamos assim, explicitamente, antes de 2007, essa profecia aqui, do Eventos Finais, e essa outra aqui do Grande Conflito também, que fala praticamente a mesma coisa, que Satanás é quem faz as calamidades, os incêndios, furacões, tempestades, inundações, ciclones, terremotos. Aí diz assim, Satanás está exercendo o seu poder através de tudo isso. É ele que está por trás disso. O mal, sempre quem faz é o inimigo. Deus, às vezes, dá permissão para ele. Quando as pessoas estão muito longe de Deus, muito apostatadas, estão vivendo no pecado, Deus fica muito triste com isso. E Deus tira a sua proteção. E nessa hora, Satanás apronta tudo isso. e diz aqui, essas visitações, esses eventos, eles vão se tornar cada vez mais frequentes e desastrosos. Até o ponto que ela diz aqui, vai chegar um ponto que vai se declarar que os homens estão ofendendo a Deus por causa da violação do descanso dominical. Então, vai surgir essa ideia, logo, logo. E nós estamos com um contexto histórico prontinho para isso aqui. que o pecado acarretou calamidades, a quebra do domingo, no caso aqui, vai ser declarado que isso acarretou calamidades da natureza que não vão cessar antes que a observância do domingo seja estritamente imposta. Então, olha o cenário profético, apontando justamente para uma questão ambiental. Está bem claro isso na revelação, que o fator ambiental vai ter o seu peso na hora de bater o martelo final e a lei dominical ser implantada. E esse aqui é um texto também interessante do Serviço Cristão, onde ela também fala em outras palavras algo parecido, que as calamidades, tempestades, inundações, terremotos e tal, são juízos indicadores do desprazer de Deus por não ser santificado o domingo. Então, isso é o que as pessoas vão apontar. Ela fala que os líderes do mundo vão falar isso, que o problema é esse. E essas calamidades vão aumentar cada vez mais e mais, uma catástrofe seguirá de perto a outra e logo, logo, então, vão dizer que o problema todo é por causa dos que guardam o sétimo dia. Se eles parassem de guardar o sétimo dia e guardassem o domingo, essas calamidades iam sumir. Então, esse é o argumento que vai ser usado tanto para impor a lei dominical, como também para perseguir os guardadores do sábado. Tanto uma coisa como outra. E aí, onde eu termino aqui essa apresentação, voltando para a Bíblia, eu disse, mas espera aí, será que em algum momento da história já aconteceu alguma coisa parecida com isso, pelo menos assim, que dá um, vamos dizer assim, há um precedente para isso aí? Olha, me chama muito a atenção a história de Elias. Por quê? Porque Elias passou por um momento alguma coisa parecida, digamos assim. Eles estavam sofrendo lá de aquecimento global, vamos dizer assim, uma terrível seca. Só que lá naquela época realmente foi Deus que mandou. Lá foi o próprio Deus que interviu, que, vamos dizer assim, que fez a coisa acontecer. E um belo dia, depois de três anos e meio de seca, um calorzão terrível, um aquecimento global, fenomenal, o rei Acabe chegou para Elias e falou assim, olha, então você que é o perturbador de Israel? E por que que ele estava falando isso? Estava falando isso por causa do que estava acontecendo, do fator climático, que ninguém estava aguentando mais. E Elias respondeu para ele, eu não tenho perturbado Israel, quem tem perturbado Israel é você, por causa, você e a casa do seu pai, porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e estão seguindo o quê? Os ídolos, os Baalins. Então, olha que interessante, esse retrato da história, ele vai se repetir daqui a pouco no mundo. Por quê? Por razões parecidas, ambientais, logo, logo, os guardadores do sábado serão perseguidos e será imposto uma lei obrigatória que nós cremos lá pelo Apocalipse que se refere justamente à marca da besta, isso aí será a marca da besta, é a crise final desse mundo, depois disso aí Jesus vai voltar, então vejam, um retrato histórico bíblico que vai se repetir nos últimos dias. Então, olha quantos paralelos nós encontramos, olha quantas informações aí podem ser garimpadas e aprofundadas na Bíblia dentro dos escritos de Ellen White, mostrando que sim, esse fator ambiental estaria muito presente nos últimos dias desse mundo, não é? E o último slide que eu queria mostrar para vocês aqui é um fator histórico. Volta o slide direito, por favor, o slide anterior, o interessante é que a perseguição a um fiel servo de Deus, não, aquela de Elias mesmo, a perseguição contra um profeta de Deus que levava a palavra de Deus a sério, ela parte de pessoas que na verdade estavam adorando ídolos, e abandonaram os mandamentos do Senhor, e nós vamos ver um cenário parecido com esse de novo, porque aqui nós vemos pessoas que estão rejeitando a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, acusando aqueles que querem levar a sério isso, e abraçando teologias que na verdade são idólatras, que são pagãs, só falta colocar o alim na história. Pois é, então a repetição dessa história é total. É um microcosmo bem interessante isso aí. É. Na história também da Igreja Cristã, do Cristianismo, isso já aconteceu também. Então tem mais um precedente histórico aqui, foi na época, logo ali no comecinho, né, da Idade Cristã, na época do Imperador Marco Aurélio, entre os anos aí, 161 e 180, que ele foi o Imperador Romano, esse historiador aí, que tem o livro aí, ele diz assim que invasões, inundações, epidemias e outros desastres, pareciam suceder uns aos outros sem trego alguma. E logo correu a voz de que tudo isso se devia aos cristãos. Ah, os culpados são os cristãos, por quê? Porque eles haviam atraído sobre o Império a ilha dos deuses, e então se desatou a perseguição aos cristãos. Então, olha só, uma coisa que já tem precedente histórico, e agora, no fim dos tempos, vai acontecer de novo, pelas mesmas razões, quer dizer, a história se repetindo. Então, é só a gente estudar a Bíblia e a história, e a gente ver o que está acontecendo hoje, é para deixar qualquer um de cabelo em pé, saber que os sinais que foram dados estão acontecendo justamente diante de nós, e as profecias, os detalhes proféticos estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Então, acho que não resta mais dúvidas sobre isso. Não é verdade? Muito bom, pastor. Eu quero ler aqui também um texto, vai ser o último que eu vou ler, no Apocalipse, capítulo 11, versículo 18, que trata dessa questão também, e coloca até um cenário profético que antecede a volta de Jesus. Apocalipse 11, 18, diz, Veja que a Bíblia não nega o fato de que os seres humanos ímpios estão destruindo a Terra, o planeta. Embora esse texto tenha uma dupla aplicação, porque também tem que ver com a destruição, a assolação que a besta, que os poderes satânicos estão fazendo no planeta, também tem um aspecto aqui de desolação e destruição da Terra. Então, repetindo, para deixar bem claro e para a gente caminhar para o final, o ser humano está degradando a Terra. Nós precisamos fazer o que pudermos para amenizar isso, para combater isso, mas não podemos negar que nos bastidores há interesses, há poderes e o próprio Satanás se valendo dessas bandeiras para levar avante a sua causa de contrafação da lei de Deus, de perseguição do povo de Deus e de estabelecimento de um reino do mal. Então, espero que essa nossa conversa, esse bate-papo tenha sido esclarecedor. Repito, nós vamos deixar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo bastante material, nós temos muito conteúdo, em 15 anos produzimos muito conteúdo, para quem tiver interesse aí e saber realmente o que está acontecendo, há muitos vídeos em meu canal, há postagens no blog Minuto Profético do Pastor Santelli, há muitos posts, tem até duas tags, tags ou temas, assim, você pode procurar em ambos os blogs, criacionismo.com.br e outra leitura.com.br, tem ali a tag Ecomenismo, tem uma playlist em meu canal também com o nome Ecomenismo, você pode procurar ali os materiais e estudar à vontade, fazer uma maratona aí de vídeos, de textos, para se interar desse assunto. Pastor Santelli, quem sabe as suas últimas considerações? Então, a gente, nós estamos vendo aí, Pastor Michelson, como que tudo que a revelação disse para nós, que a revelação colocou assim, de forma, às vezes não tão explícita, mas, para quem vai cavando, quem vai estudando, quem vai fazendo link com as coisas que vão acontecendo na história, vai percebendo que nós estamos realmente vivendo os últimos dias desse mundo, não há dúvida disso. Você mencionou aí também, a pandemia que aconteceu, foi um catalisador tremendo, depois da pandemia, parece que as coisas estão mais aceleradas ainda, e nós estamos aí já olhando já e praticamente a crise final chegando diante dos nossos olhos. Não temos muito mais tempo nesse mundo. Então, realmente, o nosso grande apelo aqui para todos vocês é, em primeiro lugar, vamos provar tudo pela palavra de Deus. Não caia na tentação de você mudar o seu referencial, a sua fonte de autoridade maior. Nunca coloque outras coisas no lugar da palavra de Deus. E ao você interpretar a palavra de Deus, seja fiel ao texto bíblico, a Bíblia está dizendo aquilo que realmente está dizendo. Cada autor ali tinha uma intenção original, e essa intenção pode ser alcançada, pode ser determinada, você usando as regras de hermenêutica, que já são conhecidas, vocês já conhecem e estão familiarizados com isso aí. Então, comparar passagens com passagens e ver sempre o que o contexto da passagem quer dizer, procurar palavras em específico, se for possível, até no original, que pode ampliar, e não ficar sendo tentado a se influenciar com esses movimentos revolucionários. Eu repito, nós temos, infelizmente, problemas sociais no mundo, claro que temos, temos muitos problemas sociais, mas esses problemas sociais não são a causa maior de nós existirmos. Como igreja, nós existimos para pregar o evangelho, para resolver o maior problema de todos, que é o pecado. Essa é a razão principal da queda, e a gente não pode trocar a ordem dos fatores, porque senão, nesse caso, o produto vai ser alterado. Então, fica aqui a nossa palavra de incentivo, de desafio para todos, e vamos, claro, vamos orar bastante, vamos ficar de olhos abertos, porque Jesus está voltando, eu não tenho dúvida disso. tchau. Obrigado.